Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada agora vamos aprender aqui na nossa impressora multifuncional a como digitalizar um documento, seja de texto ou imagem essa parte aqui da impressora multifuncional é muito utilizada, olha só para digitalizar, eu posso tirar uma xerox que através da folha vai sair aqui na impressora ou eu posso transformar essa imagem pegar a imagem que tem ali ele copia e envia para o computador ali dentro tem uma fotografia, o que eu vou fazer aqui no linux lembrando que na videoaula anterior eu já ensinei a como instalar a impressora e configurar ela eu posso fechar essa parte e no menu iniciar você vai escrever digitalizador no Ubuntu ele já tem um digitalizador padrão dele e é bem fácil de utilizar, vamos ver, você clica olha só, esse digitalizador você vai clicar nele, olha só, digitalizar esse botão aqui de digitalizar é o primeiro passo, dê um clique, observe que a tela dele começa a carregar e o mesmo acontece aqui na impressora que ele começa a digitalizar, olha só, já estou escutando o barulho da impressora que ela está efetuando a digitalização, então se você quisesse digitalizar um documento ou foto é bem fácil, só isso ah, e o interessante dessa ferramenta é que, por exemplo, eu digitalizei uma foto se eu quiser já recortar ela ou documento, seja o que for, você clica no botãozinho aqui, olha, recortar quando você clica nele, aparece esse retângulo nesse retângulo, né, que é o tamanho padrão aqui, olha, que ele digitaliza, né, essa impressora no caso a folha A4, ele tem uns cantos dele, olha, aqui em cima, que quando a gente passa o ponteiro, olha, ele muda ó, essa mãozinha é para clicar e arrastar ele, e nos cantos é para diminuir o corte, olha você pode colocar aqui, olha, certinho, na sua fotografia, e olha só, já foi feito o corte se eu clicar aqui em cima, ó, em salvar, eu salvo esse documento, se eu clicar aqui, ó, em girar, se eu quiser girar, ó olha que legal, você pode também fazer o corte, girar o seu documento, e ver se fica legal o corte, ó, olha que legal prontinho, ó, o corte está feito, você pode clicar em salvar, ó, salvar documento em arquivo e se você quiser utilizar o atalho, iniciar um novo documento então, ó, iniciar um novo documento, quando você clica nele, ele vai perguntar se você quer salvar o arquivo atual por quê? Porque eu não salvei ele, ó, o que eu preciso fazer para iniciar um novo documento? eu preciso salvar, então eu vou clicar aqui, ó, salvar, ele vai escolher aqui, ó, uma pasta e eu clico aqui, ó, salvar, ele salva no formato .jpg, que é um formato aí bastante utilizado e olha só, salvo, pronto, acabou agora, se eu clicar em mais, ó, aqui do lado, ó, ele inicia um novo documento e o procedimento para fazer outro escaneamento é eu trocar ali e apertar digitalizar, bem fácil, né? então, para você digitalizar um documento no Linux Ubuntu é a coisa mais fácil que tem basta conhecer o programa, conforme está na aula, e você não terá nenhuma dificuldade caso queira comentar alguma dúvida, se for um outro tipo de impressora um outro digitalizador, porque também tem os digitalizadores que eles não são impressores, só tem a parte ali que você digitaliza, né? também, qualquer dúvida, é só entrar em contato lembrando, quando você conecta e você vai impressoras, você consegue configurar só para recapitular rapidamente aqui, ó, nas configurações do sistema, ó temos as opções de impressora, que é bem fácil de utilizar, ó você clica e quando você clica aqui, ó, em impressoras você pode adicionar quantas impressoras você quiser a partir do momento que você conecta na entrada USB ele reconhece automaticamente e você pode adicionar eu mostrei isso detalhado na videoaula anterior ensinando a instalar impressoras e aí e aí